O Sassano Tema já confessou e eu acho que é por aí. Boa noite, com licença. Olá. Linda, querida. Boa noite, doutor Hermínio. Você veio. Olá, doutor Décio, boa noite. Sente-se, né? Boa noite. Bem, querido, obrigada. Sente-se, sente-se. Que bom eu conseguir reunir todo mundo hoje aqui. Eu quis precipitar essa reunião devido aos últimos acontecimentos, não é? Porque, senão, os nossos adversários tomam a nossa diantina. Eu achei ótima a ideia, doutor Hermínio. Ah, o Sérgio já teve um contato com o Sassano ontem na fazenda. Ah, que bom. Que bom. Isso é uma boa notícia. Boa noite. Ô, Barola. Boa noite. Como vai, Gilda? Eu vou bem, obrigada. E você? Muito bem. Doutor Severo? Tudo bem. Bom, vocês vão me desculpar, mas eu estou com viagem marcada. Eu estou indo para São Paulo no voo das nove e meia. Já estou até um pouco atrasada. Eu te levo até o aeroporto. Sassano, telefone para você. Eu? É, querem falar com você no telefone. Eu? Sassano. Pode atender ali. Eu? Aperta a letra A. A, 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 a de, a de avô, a de avô, a de avô. Pronto. É o Sassano Temer que está falando. Sassano Temer. Mentiroso. Safado. Você merecia morrer, seu safado. Mentiroso. Enganador. Safado. Sem vergonha. Você não vale nada, Sassano. O que é que está falando aí? Escuta uma coisa. Não, pronto, não, pronto. Não, escuta uma coisa. O que é que está falando? O que é que está falando aí? Aqui é o Sassano Temer. E aí, o que é que está falando aí? Sassano Temer. Aqui é o homem que matou Juca Pirama. Que deu três tiros de verdade no Juca. E mais um na Marlene. A mulher que te passava para trás. Não, não, não. Não, mas que... Não, mas que... Não, ela não... O que é que está falando? O que é que está falando? O que é que está falando? Onde é que você está falando? O que é que está falando? Pronto, pronto. O que é que está falando? Onde é que você está falando? O que está falando aí? Vou te desbancar, Sassano Temer. Vou acabar com sua glória, seu heroísmo. Safado. Sem vergonha. Mentiroso. Enganador. Não, não, mas... Mas... Escuta uma... Escuta uma... Escuta uma coisa. O que é que está falando? O que é que está falando aí? Pronto? 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 Você vai saber logo o que é que está falando. Vou acabar com você. Vou ficar no seu lugar. Você vai virar uma piada. Não. Uma grande gozação. Não, 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 não. Não, não, não. Não, pera que está... Não, escuta. Pronto? 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 Sassano. Sassano. É a professora, Sassano. Ela quer falar com você. Sassano. Professora. Doutor Décio. Boa viagem, Bárbara. Até o dia. Sílvia, foi um prazer lhe conhecer. Tchau, Bárbara. Você vai logo para a Europa? Dentro de dois ou três dias. Sérgio, vou torcer por você. Tá bom, obrigado. Boa viagem. Gilda. Bárbara. Foi muito bom te conhecer. Eu gosto de conhecer pessoas fortes. É uma pena que você tenha decidido voltar para a Europa. Boa viagem. Doutor Severo. Boa viagem, Bárbara. Hoje eu disse falta de você. Mas como sempre, você sabe o que faz. Não é? Eu te telefono quando chegar, vô. Tá. Bárbara. Não vá. Não vá, eu te peço. Eu te amo, Bárbara. Severo. Eu te amo.